Hábitos Atômicos, já li. Hiperfoco, já li. Micro-hábitos, já li. Esse e muitos outros livros sobre produtividade eu leio há mais de 10 anos. Só que neste vídeo eu vou te trazer o que é que esses livros não ensinam pra você. Meu objetivo é te mostrar um pouco da vida real. Eu já li bastante sobre isso, eu já apliquei aquilo que eu li nos livros, eu já testei, eu já errei e eu vou te contar tudo aquilo que eu aprendi ao longo dos últimos anos sobre produtividade e sobre como trabalhar em casa. Parece que quando nós lemos algum livro de produtividade, tudo é perfeito nos livros. Vamos ali, fazemos o checklist perfeito, temos os nossos planos perfeitos. O problema é quando nós tentamos colocar esses livros de produtividade em prática. Vemos que ao fim de poucos dias a nossa lista de tarefas está repleta de coisas que a gente não conseguiu fazer. Criamos sistemas complexos nos quais nós não conseguimos manter. Por que é que isso acontece? E eu vou te contar o que é que esses livros não ensinam pra você. Eu separei aqui seis pontos de coisas que acontecem e como é que você pode se preparar para não cometer erros que eu cometi ao longo do meu percurso. E eu não estou dizendo que ler sobre produtividade é errado. Eu leio bastante sobre produtividade, eu continuo lendo, é um tema que eu sou apaixonado e eu comecei a ler sobre ele porque aos 18 anos eu fui morar sozinho. E se tinha coisa que eu era na minha vida, era desorganizado. Eu era aquela pessoa que no colégio ia com um papel e uma caneta ou que nunca sabia quando é que eu tinha prova e a primeira coisa que eu vi é eu não posso viver assim. E eu comecei a ler sobre o assunto. E conforme eu fui e comecei a ler sobre o assunto, eu comecei a ficar literalmente paranoico sobre a organização. Só pra você ter ideia, eu cheguei àquele ponto de separar as roupas por cores no meu armário. E eu cheguei a um ponto que eu disse chega, existe uma diferença entre você ser desorganizado e você ser paranoico com a sua organização. E é nesse meio termo que eu quero que você chegue porque foi que eu entendi que com o tempo quer o mais saudável. Não é bom ser uma pessoa completamente bagunçada, mas também não é bom ser uma pessoa que é tão louca com a organização que ela não aproveita a vida e não faz o principal com a sua produtividade. Quer poder aproveitar o seu tempo da melhor forma. Então eu vou te falar seis coisas que geralmente esses livros, os gurus de produtividade, não contam pra você. Primeira coisa, você vai se ferrar muito antes de realmente ser produtivo. Sabe aquele seu checklist que nunca termina e você vai pro dia seguinte sempre com tarefas por fazer? Isso vai acontecer. Sabe aquela sensação de ficar horas focado? Esquece, você vai ter muita dificuldade em se focar no início. Qualquer mosca que vai aparecer na sua frente, ela vai te distrair. Então saiba que se você começou agora a estudar sobre produtividade, a estudar sobre como trabalhar em casa, a estudar sobre organização, é plenamente normal que você não consiga cumprir todas as suas tarefas, que você abandone aplicativos que você pensou que eram a sua solução e que afinal de contas não são. É plenamente normal você tentar formular hábitos e ao fim de poucas semanas você abandonar esses hábitos. Então o jogo da produtividade, no início, quando você tenta, se você está, por exemplo, começando a trabalhar em casa e a produtividade é uma coisa importante pra você, saiba que no início você vai tentar, você vai falhar, você vai tentar, você vai falhar, você vai tentar, você vai falhar. Eu fiquei vários meses nessa até realmente encontrar um sistema que servisse pra mim. Porque vamos combinar, o que está aqui é o mundo perfeito de Bob. Só que o mundo perfeito de Bob, ele não existe. O mundo perfeito, lá você não teria interrupções, não existiriam problemas, nada te estressaria, você iria dormir todos os dias à mesma hora e não é assim que acontece. Você vai ter interrupções, sei lá, vai estragar o seu ar-condicionado em casa e vai estragar todo o seu dia planejado. Mas saiba que com o tempo você vai aprendendo a ganhar maturidade produtiva pra gerenciar essas situações. Então não se sinta mal. Se você começou a ler e depois de começar a ler você não conseguiu aplicar tudo, não se sinta mal de você abandonar determinados aplicativos em determinados momentos. Não se sinta mal por isso. Saiba que isso faz parte do processo. Então você vai tentar, você vai falhar, você vai tentar, você vai falhar, até que você chegue no seu sistema. Não desista. Porque realmente, ser organizado e ter o seu dia a dia minimamente planejado é muito positivo. Só que é muito difícil. Porque nós não fomos em nenhum momento treinados pra isso. Segunda coisa que geralmente não te falam. Sistemas complexos de organização só te prejudicam. Eu vejo muitos vídeos na internet de pessoal que cria sistemas ultra complexos. Por exemplo, sei lá, no Notion, todo bonitinho. E aí o calendário, várias cores, papapá, papapá. Esquece. Pela minha experiência, pelos testes que eu fiz, quanto mais simples o seu sistema de organização, melhor. Se você perde muito tempo a organizar o seu sistema de produtividade, você está se esquecendo do principal objetivo dele. O principal objetivo de você ser mais produtivo é você ter tempo livre, é você conseguir saber pra onde você está indo, é você conseguir saber o que você precisa fazer ao longo do dia e só. Não interessa se a cor está amarela, se a cor está verde, se você tem um negócio no Notion todo bonitinho. Esquece. Muitas vezes papel e caneta é muito mais eficaz do que uma planilha extremamente complexa. Então com o tempo que eu fui aprendendo, é que sistemas complexos, pelo menos pra mim, que sou uma pessoa prática, geralmente não funcionam. Eu perco muito tempo organizando esses sistemas complexos, eu perco muito tempo me adaptando a eles e com isso eu me torno menos produtivo. Então muitas vezes menos é mais na produtividade. Terceiro conselho que eu tenho para você. Todas as suas tarefas devem ser guiadas por grandes metas. Ou seja, quando nós começamos a estudar sobre produtividade, a primeira coisa que nós nos preocupamos, lista de tarefas. Ah, eu quero fazer uma lista de tarefas do que eu tenho para fazer ao longo do meu dia. E aí a pessoa se esquece o seguinte, as suas tarefas servem a algo maior. Vamos dar um exemplo para você entender. Vamos imaginar que você começou na profissão de gestor de tráfego. E a sua meta, até final do ano, é você ter 10 clientes e estar ganhando, vamos imaginar, 6 mil reais ou mil euros como gestor de tráfego. As suas tarefas devem guiar essa sua meta principal. Muitas vezes, quando as pessoas começam e aprendem, sei lá, o método GTD, ou começam a usar o aplicativo de gerenciamento de tarefas, elas colocam o máximo de tarefas possíveis para se sentirem produtivas. Então é fazer o café, limpar a casa, arrumar as meias por ordem decrescente de cor, sei lá, fazem mil e uma coisas. Mas pense, será que todas essas tarefas, essa imensidão de tarefas que você está fazendo, elas estão servindo os seus objetivos principais, profissionais e pessoais? Então se você definiu o que é importante para você, treinar, como é o meu caso, treinar, aprender piano e faturar X no final do ano com a empresa, as minhas tarefas têm que servir a essas grandes metas, e não só para eu ficar ocupado. Ficar ocupado apenas para se sentir ocupado não é produtivo, é uma grande perda de tempo. Então veja, se você não começou a estudar produtividade e o seu foco é só em fazer tarefas, e essas tarefas não estão servindo o seu grande propósito. Então entenda, será que você está sendo ocupado ou você realmente está trabalhando para as suas metas maiores? Vamos para o quarto conselho, mas antes do quarto conselho, se você tem interesse em iniciar na profissão de gestão de tráfego, na descrição desse vídeo tem um mini curso. Nesse mini curso eu te mostro como é que você pode ir do zero ao seu primeiro cliente como gestor de tráfego. Está aqui gratuitamente, você vai aprender como dar os seus primeiros passos na profissão. Então vai na descrição desse vídeo, se inscreve e vê como é que você pode dar os seus primeiros passos como gestor de tráfego, ok? Boa, vamos para o quarto conselho o que eu aprendi ao longo desses anos. O seu celular é o seu principal vilão. Então quanto mais longe você estiver do seu celular, mais produtivo você vai ser. Ponto final. E se você parar para analisar o seu dia, a maioria das vezes que você perde tempo é com o seu celular. Ah, Luciano, mas eu trabalho no celular. Tente trabalhar com o computador. Por quê? O computador tem muito menos distrações. O celular, ele é uma máquina de distração. O seu celular, quanto mais tempo você passa nele, melhor para a empresa que produz o celular, melhor para as redes sociais, melhor para tudo. Enquanto no computador, é uma ferramenta feita para trabalho. Então é muito mais fácil você manter o seu foco no computador. Então, meu conselho para você, tenha o celular sempre o mais longe possível. Quinto conselho, você não precisa estar ocupado o tempo todo. Um dos erros que eu cometi quando eu comecei a estudar produtividade é que eu senti a necessidade de estar ocupado o tempo todo. O tempo para mim passou a ser negócio, passou a ser dinheiro o tempo todo. E o que eu aprendi com o passar do tempo é você não precisa estar o tempo todo ocupado. Você não precisa estar o tempo todo monetizando o seu tempo. Às vezes, caminhar no parque, sem o celular, sem o fone de ouvido, é ser produtivo. Às vezes, passear o seu cachorro é ser produtivo. Às vezes, ir jantar com a sua esposa, com o seu marido, sem ninguém levar o celular, sem se falar em nada de trabalho, isso é tempo produtivo. Então, lembre-se, você está querendo estudar produtividade não para você estar ocupado o dia todo e chegar ao final do dia e marcar vários checklists de coisas que você fez. Você quer ser produtivo para chegar em uma determinada hora e você poder se desligar do trabalho e poder focar nas coisas que também são importantes fora dele. Então, muito cuidado. Veja se você não está ocupando o seu tempo todo apenas porque você agora está muito focado em produtividade. E sexto conselho que eu tenho, ou sexta coisa que os gurus geralmente não te contam, que é você não precisa ter mil e um aplicativos, mil coisas de traqueamento. O que eu aprendi ao longo dos últimos anos é que você só precisa ter essencialmente três coisas. Um calendário para você ter os seus compromissos, um aplicativo de tarefas para você saber o que você precisa fazer e um bloco de notas para você anotar as suas ideias, para fazer anotações de reuniões e o que seja. Você consegue ser produtivo com esses três simples aplicativos. E se você tem interesse que eu fale em quais aplicativos eu uso, por favor, deixe aqui um comentário. Eu quero saber do seu interesse. Aliás, é o primeiro vídeo sobre produtividade que eu lanço aqui no canal. Eu quero saber se esse é um tema que te interessa, se você trabalha em casa. Enfim, conta aqui para mim porque se poucas pessoas comentam, eu também não falo muito mais sobre o tema. Então, eu vou medindo por aí. Então, eu quero saber de você. E você? O que geralmente você sente que os gurus de produtividade não te ensinam? E esse vídeo, antes de terminar, eu só quero fazer um reforço. Eu não sou contra o ensino da produtividade. Eu tenho grandes mestres de produtividade, pessoas que eu estudei bastante. E o que eu trago aqui para você é o que eu sinto que geralmente falta nesses livros, falta nesses conteúdos. O que eu trouxe para você são anos de experiência prática. E dessa forma, eu acredito que você possa até, inclusive, não cometer alguns erros que eu cometi ao longo do meu percurso. Eu sou o Luciano Larroça, aqui no canal eu falo sobre gestão de tráfego. Se você quer uma carreira para trabalhar em casa, ser produtivo trabalhando em casa, gestão de tráfego é uma ótima carreira. Então, se inscreva e acompanhe aqui no canal. Beijos e abraços. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.